Música Pode acreditar que o peso dessa rima faz sua cabeça ativada Sonalete tá com louca, coloquei em várias poucas Mas no rap eu encontrei ele aqui, o meu louca Música Pode acreditar que o peso dessa rima faz sua cabeça ativada Sonalete tá com louca, coloquei várias poucas Mas no rap eu encontrei o meu louca Caneta pra tua cabeça, trabalhando a comida tão perfeita Percebem realidade, mas de todo mundo a vida Consigo, aproveitando essa capa cabeça mais satenta Luta com força, eu não posso, tem valentina na brecha Tem cara que passa a famície, eu já ganho essa gente Tem cara ligeiro que passa a pôs em minha gente Seguente, não são se você sente O creche no veneno, depois vira delinquente Quando não fica, cara louca e consente Mata não foi dinheiro, chupa, mas é parente Não vai pra frente, fica chupo demente Se entregou, ela chupando lá, tá dependente Chupando para si mesmo, que não é mais gente E que a química começa com uma inconsciência Mas aí, se a política passasse, vai ter que fazer dinheiro A nossa vida talvez não seria assim A verdade seria outra pra vocês, pra mim As histórias talvez seriam um final feliz Mas infelizmente não, é isso que acontece Chega o tempo que eles estão Todos se lembram da pena, pega a ciência no colo Começa pro fogo, está se livrava Vai tudo começa de novo, ninguém se lembra Todos se lembram do problema E quem não tem a ciência, só que só consequência Quem viveu, não é mais pura defesa Na cada parte cara, o país pede falência Fica parado de braço, cruzando, não rompendo É necessário lutar, cair, a coisa perfeita E assim o nosso mundo ainda fez A nossa economia, toda a nossa miséria desaparece Revolução é tecido, mostra pros caras E o mundo vai se assumir Como se fosse um compromisso Pelo menos a ideia e sacado o raciocínio Lutou por um sonho, por esse sonho Eu vivo que é bem onde o povo tem a força e o domínio Pode acreditar que o peso dessa rima faz sua cabeça Ativar na zona leste só se louca Colei várias loucas, mas no rap eu encontrei, neguinho O meu lugar Pode acreditar que o peso dessa rima faz sua cabeça Ativar na zona leste só se louca Já golei várias loucas, mas no rap eu encontrei O meu lugar Por a verdade, por a realidade Pelo menos a ideia na maior sagacidade no freestyle Eu mostrei habilidade De miliano na mais pura, gangueiragem maladro Olha que pisa louca, cena de mil grau Moleque pequeno, vende bala no final Entro de bafio, a sal, as vezes caça mal Trapo o dia inteiro, não veio a coisa de um real Louco, isso é mal Não pode ser normal, chegou em casa ameaçado Com um pedaço de pau, acostumado desde cedo Com toda essa loucura Meu pai fumar de pedra ou dinheiro da mistura Fiqueiro, conhecedor do sofrimento Trabalho da angústia e do lamento Crescido na rua, jogado ao vento O medo e a torturação, o seu tormento Escutando essas histórias, eu me ponho a pensar E agradecendo a por ter Coisas pra rimar Enquanto eu dar certeza, o que eu posso te afirmar É que eu não me perdi, mas se do lado do meu lugar Gata-sata Pode acreditar que o peso dessa rima faz sua cabeça Ativar na zona leste só se louca Pulei para as loucas, mas no rap eu encontrei O meu lugar Gata-sata Pode acreditar que o peso dessa rima faz sua cabeça Ativar na zona leste só se louca Pulei para as loucas, mas no rap eu encontrei O meu lugar É isso mesmo, xará O arp 2, 2012 Reperentando no bagulho Vai vendo como tá Quebrada no ar Aqui na associação Até o rap mil graus Muito obrigado Até o rato Tanto aqui Até o rato Atatá 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 Eu vi Glicerina e república dub Ó Bagulho é louco Que bagulho salvou mano? Eu não gravou mais Não gravou mais mano? Acho que é o que eu gravou, não gravou o negócio? É o fim? Não sei Tem que ter né mano? Atatá Atatá Atatérie Atatá Lure 2 AtatDI Obrigado.